Música Porta-voz Comando Penitelli, Superintendente Antônio da Luz Sactuir, Membro Polícia Idao Inicial de Zota, Rússia Unidade Batalhão Ordem Público, desconfia tiro vítima Zulívio Pereira Bruno Pinto. Vítima horas nedadão, Baisa Rela e Hospital Nacional Guidovala D'Ares também a entorrar. Dia 6 de setembro, acontecimento, né? Eu tinha jovem, Sira, Balou, Mebemaca e Abairu, Sira. Tiro-los horas, 10 horas paleta, né? É mamãe para si descanse. Mãe bem, eu tinha jovem, Sira, né? Hálo Baruilho, Tau que desculpa-tulu madrugada. Mãe bem, eu tinha jovem, Sira, né? A gente não sabia que não era o que era. Então, eu acho que não era o que era. Não era o que era. Então, eu preciso descanso. Eu já vi o jovem, que eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso. Eu sempre me lembro de mim e me lembro de mim. Eu sempre me lembro de mim. Primeiro, eu sempre me lembro de mim. Então, a força do baco, do membro. Então, o meu tiro foi a atenção ali. Depois, o meu tiro foi a atenção ali. Então, o meu tiro foi a atenção ali. O meu tiro foi a atenção ali. O acontecimento foi a atenção ali. E no momento, também o caso acontece. E o meu tiro foi parte da investigação. Asegura aqueles membros. Agora, o processo de continuação, o processo de continuação, o processo de reino de 72 horas, e o encaminho para o mestre público do processo de continuação. Dadao Né Penitelli detém-ona suspeito e acela comando o município de Lí, onde cumpre horas rito no resino em rua, antes do processo para o Ministério Público. Caso não aconteça, e a lorança no resino, fulano setembro, e a área Bidau, aldeia Bedig, suco a Cadiru Hun, posto administrativo na infeto município de Lí. Emerenciana Martins, Freire do Nascimento, do GMN.